Música Como vão meus irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus Venho trazer aí para os irmãos Depois de muitos pedidos Nós elaboramos aí Algumas estampas de camisa Para que os irmãos possam usar Que os irmãos possam adquirir as camisas Até mesmo para ajudar nessa obra Do Senhor Para que outras pessoas Possam ser alcançadas Os irmãos possam aí Escolher as suas estampas Se quiserem personalizar Personalizar também Colocar alguma frase Que desejam É só Mandar para mim Que nós faremos De acordo com o que os irmãos desejarem Para adquirir A camisa Basta você Mandar um e-mail Para nós Que nós estaremos Respondendo Passando o valor Já com frete Na tua localidade Pegaremos o seu endereço E enviaremos para você Com todo prazer Tá bom? Obrigado por estarem sempre aí conosco Que Deus abençoe vocês Nessa busca aí Pelo casamento de vocês Fica na paz Do Senhor Jesus Que Deus abençoe você Que Deus abençoe você Que Deus abençoe você Tchau.